Fala galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Peço aí que você curta, deixa um comentário aí, fazendo um favor, galera Me ajuda, me dá uma moral aí pra esse canal crescer, beleza? Então hoje eu trago pra vocês aqui esse carrinho de controle, o Bug Mentes Ele tem motor brushless, galera, promete aí uma velocidade de 75 km por hora Um carrinho top, ele já vem já preparado pro fight mesmo, galera Tudo nele aqui é de metal, diferencial, o eixo, tudo, tudo, tudo mesmo As engrenagens do motor Então galera, é um carrinho que promete muita durabilidade Promete uma performance bem bacana, tá? Vou abrir aqui pra vocês verem A gente vai deixar essa partida, eu vou virar Esse aqui é o Aerofall dele E aqui tá o carrinho, galera, ó Bug Mentes Brushless, motor top, carrinho show de bola, galera, ó Tração 4x4, ó Para-choque de metal Bacana também que é o montecidor dele, ó Show de bola, vou tirar aqui Vamos ver o que ele tem por dentro Bacana que ele tem uma proteção Aqui tá o ESC dele Bateria, o motor tá aqui O servo deve tá aqui, provavelmente Bacana Gostei bastante desse carrinho que tá prometendo, galera Prometendo mesmo Vou botar ele aqui, vou terminar de montar Vou colocar o aeropólio Vou colocar o aeropólio Ficou completo com o aeropólio, ó Deixa eu ver se tem uma chavinha de fenda Vou colocar aqui os acessórios dele Carregador, ó Bacana Vou abrir aqui pra você ver Ó Isso aqui são as ponteiras Reserva Não fechei direito, ó Caso quebre aqui, ó Já tem reserva Pô Bacana Isso aqui custa um dinheirinho, tá? Não baratinho não Vou ver mais o que tem aqui dentro O adesivo dele Vou colocar aqui pra terminar o... Antes de botar o adesivo Tem que tirar a película, hein, galera Tem uma película aqui, ó A película tem que ser retirada E... O carregador A chavinha de fenda não veio Vou lhe buscar uma e já volto Então é isso Terminando aqui já de montar A chavinha tava lá dentro da sacolinha Porque ela... Tem o cabinho transparente e não vi Ela tava aqui Veio sim Ó, terminando de dar uma apertada Não vou apertar muito, né? Agora tá montado Aerofólio Bora botar aqui, ó Ó, o grampinho dele já vem com... Vem colado nele, ó Vem com o cabinho, né? Gostei Isso aqui perde demais Pelo menos assim Pelo menos pelo tempo Acho que não vai perder, não É isso aí Agora ele tá montado Só falta colar os adesivos Nossa, muito bonito Parece ser bem agressivo, galera Ó Esse aqui, ó Ele já sai Pra segurar dele Não capotar pra trás Na aceleração dele Muito bacana Doido pra testar ele Colocar ele na rua aí Qualquer hora Vou mostrar aqui o controle dele pra vocês Controle bacana Aqui é o controle de velocidade Aqui, ó Você deixa ele mais... Mais lento pra cá Mais rápido pra frente Aqui você vai mexer na torção do servo Que é o volante, né? E o acelerador pra frente e pra trás Então, galera, aí, ó Agora ligou Top Vou botar ele aqui Antes Demorou bindar Mas pegou Aí, dá pra botar ele Olha aí, tá, né? Olha aí, tá, né? Ele se dá de mim Essa é a velocidade mínima Deixa eu botar no máximo aqui Rapaz, perigo É isso aí, galera O testezinho tá feito Curtiu o vídeo aí Deixa o like Comenta alguma coisa aí, galera Qualquer coisa Ajuda aí Ajuda aí A crescer esse canal, beleza? Tamo junto Obrigado aí Até o próximo vídeo